Senhor presidente, senhoras e senhores, quero me pronunciar aqui na tribuna, deputado Roberto Henriquez, que preside a sessão, sobre denúncia que protocolei ontem no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual e nessa casa. Mais uma vez, deputado Paulo Ramos, que me acompanhou na denúncia do mês passado. O fato é o mesmo, deputado Roberto Henriquez, importante matéria numa revista semanal, traz as informações da movimentação financeira do escritório Coelho Anselmo, escritório que pertence, inclusive, à primeira dama do Rio de Janeiro. Quero dizer que não tenho qualquer problema com a primeira dama, não misturo as questões pessoais com as questões políticas. Me parece que quem confundiu foi, infelizmente, o governador do estado do Rio de Janeiro. Dizer que a primeira dama do governo norte-americano, também advogada, conceituada, com mestrado, doutorado, reconhecida por sua competência, ao fato do marido se tornar presidente dos Estados Unidos, ela simplesmente foi a público dizer que era incompatível daqui para frente o meu exercício profissional, me afasto enquanto o meu marido exercer o mandato político. Não cobro nem isso. Não cobro nem isso. Não se trata disso, porque as vidas são separadas, as vidas têm as suas particularidades. Mas a denúncia que a revista traz e que nós comprovamos, olhamos os dados cuidadosamente, daí fizemos a denúncia, trata-se de um escritório de advocacia, talvez, com um crescimento nos últimos anos, espantoso que nenhum outro escritório no Brasil talvez tenha chegado próximo. O escritório, deputado Paulo Ramos, tinha, antes de 2006, três funcionários e 500 processos. Depois do governo, passa para 20 advogados e 10 mil ações. Antes de 2006, deputados, esse escritório de advocacia, que pertence à primeira dama, apenas 2% da sua receita era oriunda de ações de empresas que tinham algum vínculo com o Estado, concessionárias e coisas próximas. Apenas 2% da receita vinculadas a isso. Hoje, 60% das receitas desse escritório são oriundas dos negócios com empresas de alguma maneira vinculadas ao Estado. Qual é o problema? Qual é o problema? Você pode entender que essa é uma ação privada, particular, ela não exerce função pública, apesar de já ter exercido, mas não é esse o problema. Família é uma unidade econômica. A partir do momento que há um claro enriquecimento, há um claro favorecimento desse escritório, evidente que o benefício vai a toda a família. Os valores não chegavam a 2 milhões, passaram a 10 milhões durante o governo. Ou seja, é durante o governo Sérgio Cabral que esse escritório passa a atender inúmeras empresas vinculadas ao governo, que tem contratos com o governo. Isso é para lá de suspeito. Isso não é novo. Isso não é novo. Só que agora nós temos números. Eu não estou fazendo o debate moral, porque o debate moral eu já desisti de fazer com o governador tem muito tempo. Já não perco o meu tempo de fazer o debate moral com o governador há muito tempo. Mas eu estou fazendo o debate legal. Há um favorecimento. E a lei de improbidade é clara, categórica em relação a isso. Não pode haver favorecimento, direto ou indireto. Entendendo família como uma unidade econômica, houve o favorecimento. Não adianta dizer que ela não advoga contra o Estado. Mas são empresas que têm contratos com o Estado que, misteriosamente, depois que o Sérgio Cabral se torna governador, passam a contratar esse escritório. Há um favorecimento, há um crescimento financeiro brutal, incomparável. E veio o governo, nesse momento, numa nota apresentada, dizendo que a OAB já arquivou o caso. Mas não é a OAB que tem que arquivar o caso? Por isso, eu denunciei no Ministério Público Federal e quero explicar que qualquer denúncia de crime cometida pelo governador tem que ser no Ministério Público Federal. É quem tem competência para essa investigação, em função de ser o Supremo que julga. no Ministério Público Estadual também. Denunciamos. E denunciamos nessa casa, por crime de responsabilidade, com vistas ao impeachment, que essa casa pode não acatar, mas tem que se pronunciar. Legalmente tem que se pronunciar. E isso é fundamental na ordem do dia. Conselho da parte do deputado Paulo Ramos. Eu li a matéria na revista Veja, que orientou as iniciativas de Vossa Excelência, que contam com a minha mais irrestrita solidariedade. Sou advogado também, regularmente inscrito na OAB. E, talvez inadvertidamente, a OAB pediu um parecer, porque a incompatibilidade é manifesta. Mas a OAB recorreu a um escritório de um renomado advogado para colher o parecer, o escritório Sérgio Bermudes. E se existe escritório de advocacia, que tem um grande poder infiltrado em setores governamentais, os mais diversos, é o escritório de Sérgio Bermudes. Então, a OAB, talvez inadvertidamente, buscou o patrocínio, para colher um parecer, de um escritório de advocacia que carece de independência, de autoridade política, de autoridade ética, para se manifestar sobre uma questão em relação a qual, seguramente, deve estar também envolvido. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pelas iniciativas, mas não é possível que, mais uma vez, outro caso escandaloso fique sepultado, como ficou sepultado o caso da delta da relação Carlinhos Cachoeira. Parabéns da Vossa Excelência. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Eu quero insistir, presidente, em dizer que não estou misturando as questões pessoais com as questões políticas. É, inclusive, deputado Paulo Ramos, de certa maneira, constrangedor para todos nós esse assunto, porque, sem dúvida, invade o espaço do privado. Só que quem não teve esse cuidado foi o governador, porque o escritório poderia funcionar. Aliás, eu quero dizer mais. Se essas empresas fossem empresas, clientes desse escritório, anteriormente ao seu governo, eu aqui não estaria fazendo esse comentário, mesmo que entendesse que, a partir do momento que o governo está constituído, deveria a primeira-dama tomar mais cuidado. Mas não é o fato. Fato é que não sei por que cargas d'água, que dose a essa imensa competência adquirida depois de 2006, esse escritório passa a advogar para inúmeras empresas que têm vínculos comerciais de negócios com o governo do Estado. Como separar isso? Como imaginar que o metrô pega todas as suas causas trabalhistas e entrega para o escritório, que sequer é especializado em direito trabalhista? Seria uma coincidência? O metrô é uma concessionária de um serviço público. Sim, mas assim como o metrô, tem diversas outras concessionárias. É disso que estamos falando. Estamos falando de empresas que têm relações econômicas, que são concessões, inclusive, têm serviços de concessão com o governo, que passam a contratar o escritório de advocacia da primeira-dama para defendê-los. Não interessa se defende de ações contra ou não o Estado. Fato é que ele é contratado e só é contratado depois do governo. Não é contratado antes. Então é evidente que isso precisa ser investigado. Evidente que isso não é razoável. Evidente que... E eu não estou fazendo um debate moral, insisto, já desisti do debate moral com o governador Sérgio Cabral há muito tempo, desde os guardanapos da Delta. Não perco mais meu tempo em fazer um debate moral com o governador Sérgio Cabral. Eu estou fazendo um debate legal. No meu entendimento tem crime. Por isso denunciei no Ministério Público Federal, denunciei no Ministério Público Estadual e denunciei nessa casa, que eu espero que se pronunciei, porque tem que se pronunciar. Pode não acatar o meu pedido de impeachment, mas tem que se pronunciar e tem que justificar o fato de não acatarem a denúncia que estou fazendo. Pois não, deputado? A gestão é privada, mas as empresas são empresas públicas. A transferência é da gestão. Então, a incompatibilidade é a mais completa. Esse fato surge ou ressurge na fase inicial, ainda gerou a impressão de que, pelo talvez pequeno número de casos ou por ser a fase de gestação, deu a impressão de que não haveria. Mas nem com a advertência anterior deixaram de se atrever. E agora o escândalo está aí. Exatamente, deputado. E para concluir, acho que o meu tempo se esgotou, presidente, mas eu quero dizer que essa denúncia feita no Ministério Público não é a OAB que tem que responder. A OAB pode falar sobre o direito ou não de advogar da primeira-dama, mas em nenhum momento nós estamos questionando isso. O que nós estamos questionando é o governo. O que nós estamos questionando são as dispensas de licitação de empresas que contratam esse escritório e passam a ganhar dispensas de licitação no governo. Ou isso não tem que ser investigado. Então, tem uma empresa que ganha uma concessão, que tem dispensas de licitação, ao mesmo tempo que essa empresa contrata o escritório de advocacia da primeira-dama. Ora, estamos diante de um enorme escândalo. Mais um enorme escândalo. Como tratar isso de forma banal? Como tratar isso como se fosse natural? Não é. Não é natural. Tem que ter resposta. Não estou aqui questionando o direito de advogar da primeira-dama. Ela tem todo o direito. O meu questionamento é sobre a questão da licitude, a questão da licitação, é a questão da improbidade administrativa e do crime de responsabilidade. É isso que eu estou questionando. O meu questionamento é o governador e as suas práticas, sempre muito pouco transparentes. E é por isso que eu espero que essa casa se pronuncie o mais rápido possível. Obrigado.